E aí, rapaziada, tudo em cima? Espero que sim. E se liga só, pessoal. Estamos aqui com o jogo All-Stars Brawl 2, aí do Licklodian, cara. Nossa, tá sentindo o cheiro, amor. O que é essa comida? Empada? Meu pai do céu, até o... Hã? Ah, esse vizinho... É, pra quem não sabe, eu tenho um vizinho que queima comida todo dia, pessoal. Mas, enfim, deixa o likezão aí. E aí, comenta alguma coisa aí, me ajuda aí o Paulinho aí, divulga o vídeo, tamo together, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo botar em português. Eu não lembro se o jogo tem legenda, né? Nossa, o cheiro é horrível, cara. Aqui, achei lênguas. Não tem em português, tudo bem. Se não me engano, eu tô com a tela esticada, né? Posso jogar o modo online, o modo battle, aqui é offline. E a campanha, cara. Eu não joguei a campanha. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu joguei só o modo offline aqui. E vamos dar uma jogadinha, rapaz. Deixa eu mostrar pra você, Patrick. É tudo em uma técnica. E vai ter um jogo do Bob Esponja, né? Que veio dublado. Ficou bem maneiro. Eu cheguei a trazer aqui no vídeo já pra vocês. No canal, quer dizer. Nossa, que cheiro bom. Spongebob. Bob Esponja. Vem pra cá salvar seu amigo. Quem é você? Pegou o Patrick? Não tem tempo pra explicar. Tem tempo. O amigo precisa de ajuda. Entra no portal, rápido. Isso é o que eu preciso fazer pra salvar o Patrick. Eu tô indo, Patrick! Bandeiro, cara. Não sabia que tinha campanha. Eu acho que eu tô com a tela esticada, pessoal. Eu botei aqui o meu monitor ultrawide, né? Então tem o modo campanha também, cara. Que legal. Será que é o tutorial? Eu não vou fazer tutorial aqui. Deixa eu fazer o modo batalha, que eu acho bem legal também, pra vocês terem uma noção. É um jogo de luta, né? Dos personagens da Nickelodeon. Deixa eu botar o modo battle. Vou escolher um cenário aleatório. Cara, tem o Denny Phantom, cara. Pra quem já viu o desenho antigo aí. Clássico. Denny Phantom. Tem o desenho do Avatar. Tem o Jimmy Neutron, cara. Tem outros personagens aqui que eu esqueci. Não lembro do qual desenho que eles são, na verdade, né? Que eu tô... Tô velho já, tô velho. Tem o Garfield, cara. Caraca, muito legal. Lucy Loud. Jimmy Neutron. Eu vou com... Tem as Tatarugas Ninjas também, ó. Eu vou com o Jimmy Neutron, cara. Jimmy Neutron... Jimmy Neutron é zoeira, cara. Vou botar uma galera aqui. Você tá botando um monte de gente aqui pra sair na porrada. Denny Phantom. Vou botar mais gente. Essa moleque também. A porrada vai ficar louca. E o Patrick? Essa eu quero ver, hein. A porrada vai estancar. Cadê o... Ai, me achei. Olha aí, velho. Aqui, ó. Chegou usando meu poderzinho já. Toma. Ó o Patrick. Não, não, não. Vou cair, eu vou cair. Já perdi, já é uma vida já. Meu... Então a gente basicamente tem três vidas ali. Pra batalhar. E quanto mais dano você toma, mais fácil fica de você cair. Pra fora da base, né? Já é uma... Regra clássica já. Toma. Olha, a porrada estancou. Olha, velho. Muito louco. É muito legal você ver o desenho que você via na TV. E virar um jogo de luta, né, cara? Muito maneiro, né? Olha lá. O Danny Fanta eu via, cara, né? Eu acho que ele no... Era no Cartoon. Não lembro agora. É muito tempo que eu vi. Olha, era o Nickelodeon mesmo, né? Era o canal do Nickelodeon mesmo. Tô viajando. Olha, velho. Olha. Muito legal, hein? Aí você pode jogar online. Pode jogar offline com seus amigos também. Bem legal, né? Queria poder deixar o likezão aí e comentar. Tamo junto aí, se você curtiu o joguinho. Ele tá comigo aqui, ó. Toma. Eu joguei, inclusive, com o meu enteado aqui. Ele adorou o jogo. Chora de rir comigo jogando com ele. Eu ia fazer um vídeo com ele que eu esqueci de gravar. A gente jogando o joguinho. Não, não! A gente nem se importa que tá em inglês, né? Porque é um jogo de luta, então... Não tem nem muita lore, né? Só a campanha, realmente, que seria bom. Ter uma legenda ali. Mas não tem que fazer o quê? A empresa mandou o jogo pra gente aqui também. Eu tô um pouco bem... Eu tô bem atrasado, na real. Olha, eu invoquei um bichinho. Como é que eu vejo o meu bicho? Sumiu. Ó. Mas todo mundo vive ainda, cara. O pessoal tá se pranchando na porrada ali. Olha lá, olha lá. Não, não! Vou cair. Vem cá, minha filha. Toma. Toma na orelha. Danifeta, coitado. Não para quieto. Oxi! Ele teleporta, né, cara? Esqueci disso. Toma. Sai daí! Inclusive, tá só pra sair mais vídeos aí, de mais jogos aí pra vocês aí, pessoal que acompanha. Ah, moleque! Ganhei, né? Tinha que ganhar, né? Contra o... Contra o... Os PC, né? Muito legal, hein? Aí quando perde, o pessoal faz uma animação muito doida aí, ó. Chorando. Patrick batendo um martelo na cabeça. Muito legal, cara. Posso trocar o estágio, né? A arena. Posso escolher, no caso. Tem um navio muito louco. Deixa eu ver um cenário legal aqui. Ó, esse aqui é legal. Mesmo pessoal. Bora, mais uma vez. Três, dois, um. É isso aí, né? Vai ter um outro jogo desse estilo aqui, que não foi pra frente, né? Era de graça e tal. Esse aqui, inclusive, tá na Steam. Que não vingou, né? Não sei se o pessoal não aderiu ao jogo, não comprou nada dentro do jogo, né? Porque o jogo é de graça. Era, né? Tinha um outro, não lembro qual o nome que era agora. Eu esqueci. E parece que o pessoal não aderiu ao jogo, né? O jogo... Não sei se ele fechou. Era bem legal, até. Se não me engano, ele era dublado. Não! Fui tentar matar a mulher e morri. Toma. Olha lá, o NPC ficou parado ali, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vou ficar aqui, ver se ele consegue acertar a outra. Vamos ver. E aí? Eu vou subir aqui, só de zoeira. Olha lá, nem o NPC consegue bater nele. Aí, saiu agora. Só para comer... Oxi! Vou ficar coladinho com ela aqui, ó. Pera aí. Toma. Não dá, não pega, ó. Pegou. Agora acertei. Aqui eu vou acertar, ó. Toma. Ele fica descendo aí, ó. Ó, ó, ó. Malandragem. Olha a malandragem. Caiu lá embaixo. Parece que essa fase aqui bugou eles, ó. Eles só querem ficar aqui embaixo, pendurados, ó. Toma. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o jogo aí. Comentem quem gostou do jogo. Quem não gostou também, comentem também. Não tem problema, não. Tem mais vídeo para sair. Eu estou meio... Ocupado aí. E esquecido. Tamo junto. Valeu, falou. Abraço. E logo, logo está mais vídeo aí, pessoal. Tamo together. De menino neutro aí. Com o Bob Esponja aí. O Patrick. O Danny Phantom. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis.